Depois de 10 anos Mais uma vez eu chorei por uma vitória Vou abrir caminho Capela mais uma vez na glória Oh, uma voz me chamou O regimento do samba chegou, diz Oh, uma voz me chamou O regimento do samba chegou Oh, uma voz me chamou O regimento do samba chegou, diz Oh, uma voz me chamou O regimento do samba chegou Depois de 10 anos Mais uma vez eu chorei por uma vitória Oh, uma voz me chamou Oh, uma voz me chamou Capela mais uma vez na glória 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 Capela mais uma vez na glória